Olá pessoal, eu sou o professor Grings e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Dando continuidade ao curso de probabilidade e estatística já disponível no YouTube em forma de playlist, vamos abordar hoje a distribuição de Poisson. Essa distribuição calcula a probabilidade de alguma coisa acontecer dentro de um intervalo. Vamos exemplificar para sedimentar melhor essa ideia. E aqui nós temos um intervalo de 5 horas, é um exemplo criado, e a probabilidade de eu receber duas chamadas nessas 5 horas. Vejam bem, alguma coisa que está acontecendo dentro de um intervalo. É isso que a distribuição de Poisson faz. Ela calcula a probabilidade de isso acontecer neste intervalo. Claro, não é apenas tempo, o intervalo pode ser qualquer outra coisa. E aqui eu tenho outro exemplo, eu tenho 10 metros de tecido, e eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar 3 defeitos dentro de 10 metros de tecido. Então, cada 10 metros de tecido que eu pegar, qual é a probabilidade de encontrar este número de defeitos. Mais dois exemplos, para a gente sedimentar melhor. Número de navios que chega no porto em cada uma semana. Uma semana, o intervalo é uma semana. E o número de navios eu vou chamar de sucesso, é o que eu estou interessado em observar. Número de mensagens a cada 5 horas. 5 horas é o período, é o intervalo. E número de mensagens é o sucesso, ou é aquilo que eu estou observando. Então, através desta fórmula é que nós realizaremos o cálculo. Vou discutir o significado de cada parâmetro agora. O lambda é o número médio de sucesso dentro do intervalo. Antes de prosseguir, vamos nos aprofundar neste lambda. Ver como se calcula o lambda. E aqui temos um exemplo, onde o sucesso é o número de mensagens. Mensagens que eu recebi no intervalo de uma hora. Então, nesta primeira hora eu recebi 5 mensagens. Nesta segunda hora eu recebi 3 mensagens. Depois, 6 mensagens. Cada hora eu estou recebendo um número de mensagens. necessariamente não é igual. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo da média de tudo isso para achar o nosso lambda. Também ressaltando que o intervalo é de uma hora. De uma em uma hora. É assim que se calcula a média. Somando tudo e dividindo pelo número de horas. Se eu somar tudo, os de cima vai dar 25 mensagens. Eu vou botar um M de mensagens. E sobre 5 horas. Se eu dividir 25 por 5, o nosso lambda será o quê? 5 mensagens a cada uma hora. Então, aí está. O nosso lambda é 5. E o nosso período, nosso intervalo é uma hora. Então, de cada hora em hora. Não recebi 5 mensagens a cada uma hora. Mas eu recebi em média isso. Aqui eu recebi menos, mas aqui eu recebi um pouquinho mais. Então, há uma redistribuição aqui. De forma que se eu tivesse recebido 5 a cada hora, daria a mesma coisa. Bom, agora já temos o lambda, que é o número médio de sucessos. Sucesso, no nosso caso, seria as mensagens. O número de mensagens que eu recebo. Então, continuando, esclarecendo os parâmetros. Lambda, então já falamos o que significa. X é o número que eu estou interessado. A probabilidade de ter 2 sucessos. A probabilidade de ter 3 sucessos. Então, é um número que eu vou questionar. Que eu vou calcular. E o E é o número de Ehlers que tem nas calculadoras. Também ressaltando que aqui é fatorial, né? O X, esse número aqui, aqui no caso é fatorial. O fatorial é aquilo, né? Se for, por exemplo, 3 fatorial, é 3 que multiplica 2 que multiplica 1. Chegando no 1, acabou. Mas esse fatorial geralmente tem nas calculadoras, conforme a gente vai mostrar nos exercícios ilustrativos que eu vou apresentar. Então, vamos ver o nosso primeiro exercício ilustrativo. Então, aqui está, já coloquei a formulazinha aqui do lado, que é o que a gente vai usar muito agora. Sabendo que Lambda é 5 mensagens por hora. Como a gente calculou? Eu recebo 5 mensagens a cada 1 hora. O intervalo é 1 hora aqui. Calcule a probabilidade de... Isso aqui não tem nada a ver, 2 pontinhos, né? Isso aqui eu vou usar depois. Letra A. Receber 2 mensagens em 1 hora, que é o nosso período em questão. E aí está, então, 5 mensagens a cada 1 hora. O período. E ele quer saber 2 mensagens em 1 hora. Não se esqueçam que isso aqui, 2 mensagens é o nosso x. Portanto, no lugar desse x aqui, eu ponho-se 2. E elevado a menos 5, menos 5, que multiplica Lambda, que é o que está lá em cima, 5, elevado a x, e o nosso x é o 2. 2. Tudo isso sobre 2 fatorial. Temos que calcular isso aqui agora numa boa calculadora. Bom, eu tenho uma calculadora aqui e vou fazer nela para que vocês vejam como se usa uma científica. Se vocês tiverem outra calculadora, tudo bem, pode usar. Eu vou usar esta aqui. Então, o que eu quero? Elevar na menos 5. Então, Shift. Aqui eu aciono aquele dourado ali. Shift, aciono o dourado. menos 5, que multiplica, agora o 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. E ali em cima está o fatorial dourado também. Shift, fatorial. Isso vai dar igual a? Isso aí, 0,084. E aí está o resultado que foi extraído da calculadora. É muito normal a gente multiplicar isso aqui por 100, porque é probabilidade. Então, passa uma, duas casas. 8,422%. É mais didático ficar em forma de porcentagem também mais habitual. Então, a probabilidade de eu receber duas mensagens no período de uma hora é 8,422%. Eu geralmente deixo quatro algarismos após o último zero aqui. Mas, o professor de vocês é que vai determinar como ele quer a resposta. Vamos agora passar para a questão seguinte. Receber quatro mensagens em uma hora. O período continua sendo hora e o x é 4. O que eu quero saber é 4. Então, a nossa incógnita. Então, a probabilidade de ser quatro mensagens vai ser igual a e, é o número de Ehlers, elevado a λ, menos λ, mas o λ é 5, continua sendo 5, menos 5, vezes, novamente, λ, que é o 5, elevado a, agora sim, a 4. 4. Tudo isso dividido por fatorial de x. O x é 4. Esse 4 aqui, 4 fatorial. Bom, uma calculadora vai nos dar o resultado disso aqui. Ninguém faz a mão. Novamente, recorremos à nossa calculadora. Shift, aciona o E, elevado a x, o shift dourado com o E, também dourado, elevado a, menos 5, vezes 5, elevado a 4. Tudo isso dividido por 4 fatorial. Aqui, fatorial, pronto, igual a, aí está o resultado, então, 0,1755. Quanto a 5, 5? 4 dígitos depois da vírgula, tá bom. E aí está o resultado, então, então, vamos multiplicar por 100, porque é mais habitual multiplicar por 100. a resposta será 17,55%, mais elegante, mais habitual e mais fácil de interpretar. Então, a probabilidade de acontecer 4 mensagens em 1 hora é maior do que essas 2, como a gente viu antes. Para entender isso, eu retorno ao cálculo da média aqui, que eu fiz, né? A média deu 5 mensagens em 1 hora e 2 está bem distante do que seria a média. Já o 4 está mais próximo, por isso que a probabilidade da 4 é maior do que a de 2, porque o 4 está mais próximo da média do que o 2. Então, vamos para o próximo item. E aqui estamos, o próximo item, letra C, receber 7 mensagens em 2 horas. Bom, agora mudou o período. Antes era hora, agora é 2 horas. Então, tem que trocar também a média aqui. Lambda igual. Para ter 2 horas aqui embaixo, que agora é o nosso período, eu tenho que multiplicar por 2, mas tem que fazer a mesma coisa em cima, então, 10 mensagens em um período de 2 horas. Perfeito. Então, agora vamos usar a lambda igual a 10 para coincidir com um novo período. A fórmula é esta aqui, não muda nada, e o x é 7, 7 mensagens em 2 horas, 7 igual a e elevado. A lambda agora é o 10, então, menos 10, que multiplica o lambda novamente, que agora é 10, elevado a 7, sobre 7 fatorial. Uma calculadora, porque isso aqui não dá para fazer a mão mesmo, então, aqui está a calculadora, então, novamente shift e elevado a menos 10, que multiplica 10 elevado a 7. Tudo isso dividido por 7 shift fatorial. Igual a... E aí está o resultado final, então. Bom, novamente, o valor é unitário, eu vou multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Então, uma, duas casas dá 9,008%. 8%. Esta é a probabilidade, então, de ter 7 mensagens num período de 2 horas. Vamos passar para o último item, então. E aqui está, então, o lambda é 5 mensagens por hora, mas aqui, pede receber uma mensagem em 30 minutos. Bom, eu sei muito bem que uma hora é 60 minutos, então, eu vou escrever que lambda pode ser escrito, não é errado, 5 mensagens em 60 minutos. Tá, mas aí, então, é 30 o nosso período, então, eu vou dividir por 2, vai ficar que lambda igual a embaixo vai ficar 30, porque se eu dividir por 2 embaixo, eu tenho que dividir por 2 em cima, então, 2,5 mensagens. Então, eu vou receber 2,5 mensagens a cada 30 minutos. A situação agora é essa, o nosso intervalo é 30, só substituir agora, nós temos um intervalo de 30, tudo certinho. Então, ficamos com p de x, p de x, é uma mensagem que eu estou questionando, 1 no lugar do x, e elevado a menos, o lambda agora é 2,5, vinculado ao período novo, 2,5, que multiplica 2,5 elevado a x, o x é 1, sobre fatorial de x. Então, agora uma calculadora irá nos auxiliar. novamente, o shift, e aí que, e elevado a x, menos 2,5, que é isso aqui, que multiplica vezes 2,5, elevado a 1, que não precisa colocar, dividido por 1, que também não precisa fazer, igual a, e aí está o resultado, 0,2052. e como de costume, podemos multiplicar por 100, para ficar em forma de porcentagem. Então, 20,52% é a probabilidade de que eu receber uma mensagem em um intervalo de 30 minutos. Mas, antes de encerrar o vídeo, gostaria de deixar um exercício sugestivo com resposta para que vocês tente fazer. Dê um print na tela e mãos à obra. Dessa forma, me despeço e caso tenha gostado do vídeo, dê aquele like muito positivo para o canal e também ajude a divulgar esse vídeo entre seus colegas. E desde já, então, eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. o próximo vídeo.